Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher forte e te faça feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel de você, sonho noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel de você, sonho noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E se você chegou Priscila Senna Priscila Senna Priscila Senna Obrigado.